Fala pessoal, feliz ano novo. Sabe por que feliz ano novo? Porque começou hoje a temporada, certo? O estadual e hoje já é ABC e Força e Luz. Câmera, será que cabe mais um troféu aqui, hein? Olha, ele disse que cabia porque vamos buscar o 58, hein? É o time que tem mais estaduais, vamos buscar mais um. TV ABC, meu nome é Ebert, segue no Instagram. Vamos embora! Ei, é o seguinte, eu já tô pegando aqui. O povo trabalha, mas a pergunta que não quer calar. Não tem como ficar num raidinho aqui só pra saber o resultado do jogo, não? Não tem como, não? Não, assiste o jogo. Não tem como saber, só tem como saber no final. E eu falando com ela e ela descascando aqui os negócios, ó, pro pessoal entrar. Já botei o meu, né? Já. Teve ABC, viu? Dá um alô aí, uma alô. Tá com vergonha. Eu já peguei essa turma aqui enquanto tá cedo porque daqui a pouco vai começar ABC, ABC batendo aqui, coisa e tal. Vem cá, vem cá. TV ABC, viu? Quer dar um recadinho aí? É muito time nesse povo, né? É porque esse povo é no automático. É tipo, 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 tipo. Filma aqui, filma aqui. Cabelos Cacheados. Como é teu nome, Cabelos Cacheados? Letícia. Letícia? É a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez trabalhando aqui? É a primeira vez. A primeira vez? Não sei, porque aí vocês ficam empurrando uma pra outra, pra outra. Aí, peraí, peraí, peraí. Não, vamos sem flash. Tô com um cara aqui top de linha. Ei, essa prancheta aí já é pra fazer alguma coisa importante. Diga a verdade. Me diga aí, dá uns spoilers aí. Todos os segredos de Fernando Marquioz estão aqui, ó. Pra você em primeira mão. Será que é isso mesmo? Meu amigo, eu pensei que era um bolão aí, tá? Valfrido de zagueiro, o que você acha? Mas nos treinos aí, ele fez uns negócios bons, viu? Parabéns lá na Bandeirantes, né? Sim, transmissão pela Band agora, viu? Tô subindo lá pra cabine. Valeu, tamo junto. Chegou cedo. Peraí, peraí, vou começar... É o pai e o filho? Vamos começar pelo pai. E esse porro não trabalha não, que nem seis horas ainda. Tem que chegar cedo, né? Chegar cedo, aproveitar o baixo fluxo, pra poder entrar sossegado. É verdade. E aqui é o filho, como é o nome do filho? Enzo. E aí, Enzo, tudo bom? Sim. É ABCdista? Uhum. Sempre vem com o pai? Sim. A BC vai ganhar hoje? Vai. De quanto? 3 a 0. Eita, 3 a 0, gostei, viu? Parabéns, papai e filho, é isso aí, ó. Eu vou chegando, aí o povo fica assim, ó. Caiu uma moeda no chão, foi? E aí? Primeiro nome, depois tu come, depois tu come. Primeiro nome? Luiz. Luiz. Ronald. Pedro. Pedro. Placar rapidinho, Luiz. Não, Luiz não, é. É Luiz, né? Luiz, é. 2 a 0, ABC. 2 a 0, ABC, Ronald? 3 a 0. 3 a 0. Pedro? 4 a 0. 4 a 0. Acertou, hein? Dá um tchau, dá um tchau. Valeu, tamo junto. Pode comer agora, pode comer. Não importa. Meu 63 anos, desde os 13 que eu tosse pelo ABC, vi de uma família toda de americanos. E me levaram pra, quando eu cheguei aqui em Natal, me levaram pra assistir um ABC em América. Eu torcei, entrei torcendo pelo América, saí torcendo pelo ABC, o ABC empurrou 4 a 2 com um lindo show de Danilo Menezes, até hoje. Rapaz, toda a vida é que esse cara vem, mas eu acho que hoje não vai acontecer isso não, porque é uma terça-feira. E, ó, ele não tá nem com a latinha. Bebe hoje não, né? Algumas. Cerveja, cerveja hoje, cerveja. Algumas porque amanhã, de 8 da manhã, já tem que tá em pé já, né? Eu tô aí de 6, mano. Aí, ó. Mano aí do ABCB aí. 3 a 0. 3 a 0. 2 de Alandias. Mesmo com os desfocos aí, tá de boa, né? 3 a 0. Rapaz, você chega cedo aqui no Frasqueirão, hein? É, né, meu amigo? Tem que chegar aqui pra prestigiar o nosso time e rumo essa vitória hoje. Ei, o ABC, pelo ABC a gente faz tanta coisa, né? Faz tanta coisa. Chega em casa tarde, toma cerveja, enfim, saiu mais cedo do trabalho. Aí pede o patrão pra sair mais cedo, sim, com certeza. Vai, não. Tem que começar aí, tem que começar aí, ué. Meu amigo, papai. Tem a boleta, tem a boleta pequena. Ixi, doido. Meu amigo, cara. Não, não. Tem uma menor. Tem uma menor. Caraca, meu. Tão vendo noticiário aí, mas daqui a pouco tem que ver o noticiário do ABC, né? Com certeza, meu amigo. A gente tem que ficar por dentro do clube, né? E chega cedo aí já pra não pegar fila nem trânsito, né? Na terça-feira, né? Já abaixa, né, mano? Se o cara deixar pra última hora, trânsito direto, direto, e aí o cara chega atrasado pro jogo. Dá certo, não. Eu também não tô na cerveja, não. Ele tá no Guaranazinha, por quê? Dirigindo, né? Ah! Tem que ser consciente. Tá certo. E aí, galerinha? Como é o nome? Opa, Felipe. Felipe, placar do jogo. 3x0, papai. Seguinte, galera, amigos, marido, esposa, ou coisa boa, a família sempre presente aqui no Frasqueirão. É coisa rápida porque tá lanchando. Só o placar, ó. Só o placar. Rapaz, 3x0 ABC nesse estreia aí. 3x0 ABC. Vai ser mais saboroso comer esse cachorro quente ou ver a vitória do ABC hoje? Não sei dizer. Vai ser mais saboroso o churrasquinho ou a vitória do ABC? A vitória do ABC. Churrasco não tem todo dia a vitória do ABC. É verdade, é verdade. Placar do jogo? 2x0, Felipe. Você acha que esse ano aí, ó, estadual, Copa do Nordeste, brasileiro, né, Copa do Brasil, dá pra fazer uma campanha boa, o ABC? Eu acho que sim. O ABC tá no papel, esses jogadores aí são bons. O cara tá aqui no frango, né? Não tem esse negócio, não. Eu já pego ele assim, ó, comendo. Vou até rodear aqui, ó. Rapaz, é o seguinte, até sentei aqui. Eu acho que hoje não cabe uma cerveja não, né? Porque é terça-feira, o que tu acha? Terça-feira é osso, né? Placar do jogo, vai. Com todo respeito ao Force Luz, hoje vai ser 6x0. Outra pergunta importante. É sócio torcedor ou ainda não? Eu sou sócio desde 2021. Caramba, que massa. Ei, vamos lá. Na terça-feira, galera. Porra, bicho. Como é que é? Como é que é? Uma caninha pra animar, né? Pra espalhar o sangue. Ei, me diga uma coisa, esse teu sotaque é de que estado, hein? Eu sou de São Paulo, coritiano raiz, mas torço pra BC, tô aqui há mais de 25 anos, porque é povô em branco e preto. Tá certo, porque tamo junto, viu? Valeu. Valeu, tamo junto. Continua, 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 continua. Continua aqui. Caramba, meu amigo. Vixe, eu pensei que ia pegar um pouquinho. Os cabais já concluíram o serviço aqui, ó. Chamam? Deixa eu rodear, deixa eu rodear, deixa eu rodear. Já é sócio torcedor ou não? Há muito tempo, há muito tempo mesmo. Ei, rapaz, a turma não deixa escapar não. Tão dizendo que você aqui é o mais bonito da turma aqui. Não, o mais bonito não, mas sou o mais simpático, o mais simpático. Quem é aqui o mais tímido pra falar o mais tímido? É tu? É tu não. Mas é uma pergunta fácil, é uma pergunta fácil. Pergunta fácil, a escalação do ABC. Essa é difícil? Ei, nem a gente sabe, pô. Pergunta que não quer calar. Essa turma aqui fala baixando, essa turma aqui não trabalha não, porque hoje é terça-feira, eu já vi gente de cinco e meia já aqui, e escapa do trabalho, né? Rapaz, existem as consultas de última hora. Existe um miguezinho lá com o chefe ou então nem vai, né? Inclusive, tô achando que eu tô deixando ele numa mão meio complicado. A minha chefe acabou de ligar pouco tempo aqui. Mas se preocupe não que vai pro ar, mas se preocupe não. Teu nome, pô? Wagner. Wagner, é o seguinte. Escolhe aí um jogador que tu acha que pode brilhar nesse primeiro semestre. Alan Dias. Vem com tudo, vem com tudo aí. Ele botar pra descer. Ficou aí praticamente, né? Praticamente, ficou toda a série separada. Vai botar aí pra descer, vai fazer gol aí, o que ficou parado ele vai botar os golzinhos dentro. Não, conta tudo o que você tá falando agora. Ele só tinha uma lata de cachaça aí. Pô, não acredito não, né bichinho? O cara querendo beber numa terça-feira e não pode, porra. Aí ele disse, rapaz, eu não vou servir não, porque você só queria uma e vendeu a outra. Aí ele pode. Ei, pessoal, vamos lá. Placada do jogo hoje, vai. Hoje? É 5x0 hoje pra começar o jogo. Rapaz, mesmo com uns 8 desfocos aí? Que desfocos? Bem, se você não ganhar do Force e Luz, tem ganho. Ei, rapaz, só aí ia ser complicado, né? Com todo o respeito, Force e Luz, né? Com todo o respeito, mas a BC é pra meter 5x0 aqui. É só os torcedor? Sim. Renovei ontem, inclusive. O cara disse que era 3x0, você... Será que é mesmo? Não, você... Pela questão de respeitar o Force e Luz, o pessoal do Force e Luz assiste a gente, homem. Se perder pro Force e Luz, eu não ganhar do Force e Luz de uma colega, tá lascado dele. É, tá lascado. Tá lascado de meio. Vamos falar também, hein? Como é teu nome? Heitor. Heitor? É. Placada do jogo? 1x0. 1x0. 1x10. Veio com quem? Minha mãe. Ah, sua mãe, né? Meu tio. E o tio, né? Sempre vem no frasqueirão, é a primeira vez? É um... Mais ou menos. Acho que é a quarta vez. A quarta vez? É, mas é isso aí, pessoal. É a família, amigos aqui reunidos numa terça-feira. Tamo junto, pessoal. Tamo junto, hein? Valeu, obrigado aí. Domingo que vai ser realmente o bagulho doido, né? Hoje é só uma prévia. O bagulho doido. Firmaram que as meninas não querem aparecer aí. Querem saber estar. É? Ficaram tudo por costas, né? As pessoas que não vêm pro frasqueirão não entendem essa nossa energia, né? É a diversão, né? Quem é culto igual. Quem realmente torce pro time de verdade aqui no estado. Que é o nosso, né? Então se provavelmente vem pro frasqueirão. Seja sábado, domingo, segunda, terça. A gente tá aqui. Vem-se embora. Placar do jogo. Placar do jogo hoje. 4 a 0. Acertou. Já é sócia torcedora? Não, mas eu vou virar. Próximo mês eu vou virar sócia. Porque eu não posso perder mais do jogo. Ei, filma ali os amigos que você não anda, cara. É tudo, tudo tem vergonha de vir. Eu tô aqui, ó. Gostei, gostei. Na cara, falando mesmo. Gostei, gostei. Pois bom jogo pra gente, viu? Pra gente. Vai dar tudo certo. Não cansa a mão não ficar. Isso. Não cansa não. Isso aqui é isso. Até cair. Cansa um pouquinho, né? Até cair um pouquinho. Mas o amor, o ABC é grande demais. Mais torcedores, como é teu nome? Mateus Jesus. Mateus Jesus e? Gabriel Negredos. E Gabriel. Os caras ainda falam sobrenome. Eu acho que são jogadores. Porque falam sobrenome, né? Vamos aplacar do jogo. 5 a 0 ABC. Alan Dias hoje estreia no centroavante. Tem que meter gol pra gente aí. Se Deus quiser, vamos subir esse ano. Vamos pra Rai, hein? Primeira vez aqui no estádio aqui. Não, meu amigo. Ele é gaúcho. O pai dele é gaúcho. Ele é do gremista. É. Sobretudo. Mandei ele escolher um time aqui pra vir pro ABC, lógico, né? Escolher o melhor, né? Claro. Pessoal do Força e Luz, ó. Os jogadores já estão ali no treinamento. Daqui a pouco o ABC também entra. E vamos buscar mais gente. Vamos buscar. Vamos buscar. Placar do jogo. 2 a 1. 2 a 1. Ela botou um 2 a 1 ali apertado. Será que é por causa dos desfalques, hein, que ela botou 2 a 1? Nada, mas com certeza o ABC ganha 2 a 0. 2 a 0 já é, né? Já melhorou um pouco, que o importante é os três pontos, né? Mas estavam com saudades aí? Sim. Muita. Ele tá no frasqueirão assistindo uma partida de futebol. É muito importante. Tá vendo aí? Simbora. Continua, continua. TV ABC. Mostra aqui, Emerson, a família reunida. Porque lugar de torcedor é da família. É mamãe, é... Vamos lá. Deixa eu entrevistar aqui a mamãe aqui. É mamãe? É mamãe dos dois e o outro é sobrinho. Como é teu nome? William. E como é seu nome? Nilda. E você é quem daqui? Vovó dos dois. Mãe. Mãe. Então é, é assim ó. Mãe que é mãe, entendeu? É assim, mãe que é mãe que é mãe. Sempre tá com a família aqui nos jogos? Sempre, sempre. Tavam com saudades aí, porque assim, ficou já um tempinho, né? De férias. Verdade. Estavam ansiosos os meninos mais ainda. E será que eles conseguem falar, pelo menos assim, ABC? Eu vou testar, viu? ABC. Diga mamãe. Essa não... É melhor comer pipoca box, viu? Vai, amiga. Vamos lá. ABC. ABC. ABC bem tímido. Agora... Aqui consegue. Agora, diga bem alto assim. ABC. Vai. ABC. É, tá vendo? Família reunida. Pessoal, rapaz, olha assim. A sorte que eu tive. Será que... Deixa eu ver. Tô em Angola? Não, tô não. Eu tô no mais querido aqui. Veio aqui prestigiar o ABC que fez muito sucesso pra você e vice-versa, né? É verdade. Vim aqui prestigiar o mais querido, né? É... Matar um pouco a saudade aqui do ABC, que é um clube que eu tenho uma mão muito grande. E torcer aqui pra começar bem a temporada. Muito feliz de encontrar você e o time que você for jogar, vamos sempre torcer por você, porque aqui você fez história. É isso aí, amigo. Obrigado. Tamo junto. A gente se vê em breve aí. Tá bem alto com sua porra. Olha, não disse a tu, esse bicho vai cansar. Esse braço aqui tem que fazer academia direto. Tamo junto. Bora, tamo junto. Seguinte, pessoal. Ixi, peraí. Eu pego logo que corre. 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 Ei, cadê? Fica aqui também, ó. E aí? Resultado do jogo, Plaka? 3x1. 3x1. E nós vamos fazer um gol, fosse luz, é? Aham. É, tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom. Plaka? 4x0. Acertou, danado. 4x0. Gostei aqui, viu? É assim, ó. Gostei, gostei, viu, Plaka? 2x0. 2x0. 2x0, 2x0. Valeu. Ei, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá também. Família também? Meus dois meninos aí. Ei. E sempre a gente fala, né? Sempre trazer a família. É ótimo. As crianças já ficaram no esporte. Um jogo legal, tranquilo como esse. Vamos lá, BC. Olha, o pessoal aqui, ó. A criançada com bandeira. Mostra a bandeira, mostra a bandeira aí. Agora tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, bem alto. ABC, vai. ABC. Plaka do jogo. 2x0. 2x0. Plaka do jogo. 5x0. Gostei. 5x0, tá vendo? Plaka do jogo. 3x0. Aniversário. Vem cá, aniversário. Vem cá, vem cá, vem cá. Como é teu nome? Bernardo. Aniversário antes do dia. Parabéns pra você. Ei, que presente bom, hein? No dia do jogo da ABC. É. Sim. Sim, sim. Gostei da resposta. Sim. Sempre vem no estádio? Sim. Sim. Olha, o maceta é só dizer sim, certo? É sócio torcedor? Sim. O ABC vai ganhar? Sim. Porra, eu ia pegar ele no celular só pra perguntar aí. Tá chamando alguém que tá atrasado? Diga aí. Tô. Tá atrasado, eu tô mandando vir que tá na hora de chegar já. Tá vendo? Tem um cara ou uma mulher que se atrasa, né bicho? Não tem jeito não, tem que chegar na hora. E aí, o placarzinho básico hoje? 5x0. Eu perdi básico, viu? Imagina se eu tivesse dito sem pena. Ei, mas e aí? Você tá acreditando aí que o ABC pode conquistar aí o 58, né? O 58º título estadual. A gente sempre é favorito e esse ano, mais do que nunca, né? Na Série B, com um faturamento muito maior, pode montar um time bem melhor. E eu acho que esse ano vai ser nosso assim, com tranquilidade. Deixa eu ver aqui, rapaz. Boas vendas hoje, né? Boas vendas, né, poisão. Dá pra assim assistir mesmo trabalhando? Dá, dá sim, dá. Deixa eu te dar um sorriso agora. Tem que conseguir assistir. Beleza, tamo junto. E como é teu nome? Meu nome é Arnob. É? Não, pode passar, vai. É bom assim. Deixa o pessoal passar. Ei. Não, pode passar devagar. Ei, dá pra... Assim, primeira pergunta. Pode falar a verdade. Torço pra ABC? Sim, sim. Torço pra ABC. Placado de jogo hoje? 2 a 0 pro ABC. E as perguntas que eu tô fazendo pra quem tá trabalhando. Dá pra trabalhar e torcer ao mesmo tempo? No meu caso, não, né? Ixi, é mesmo, né? Porque eu tenho que redobrar a atenção pro pessoal não cometer atos que possam prejudicar o clube, né? Gostei. Sobre o Arnoblado ou algo do tipo. Gostei, gostei. Já que você falou sobre isso, falar pro torcedor aí em casa, ultimamente. O torcedor, pode falar, o torcedor tá dando muito trabalho ou tá na paz aí? Assim, o torcedor hoje ele tá um pouco mais consciente, né? Porque ele sabe que qualquer ato que ele possa fazer, ele pode vir a prejudicar o clube. Tá certo, tá bom. Vamos embora. Hoje a gente ganha, hoje a gente ganha. Sim, sim. Esse aqui é meu parceiro. Para também, vem cá. Vem cá. Rapaz, sempre tá nas conveniências ali, que eu não vou nem dizer onde é que é, né? Vamos. Ali perto de um tal de Gela, mas tudo bem. Me comprometa não. Não, desculpa. Qualquer coisa eu corto, mas só que não, né? Só que não, né? E aí, gostei. Primeiro jogo da ABC, uma terça-feira. Já vieram, né? Com certeza, é isso aí. Tamo aqui pra ficar o ano todinho, fazer o sócio e garantir a ABC na Série A, se Deus quiser. Já que ele falou fazer o sócio, são sócios. Já fez hoje aí, eu tô esperando que tava filagrando e tal, mas amanhã tá feito já. Comprei a camisona do ABC ontem aqui, ó. Eita, gostei. Proporção de 60%. Sim, ainda tem promoções, é. Ainda tem meu nome lá atrás, filma aí, filma atrás. Cadê, cadê? Vixe, boy vem nisso, viu? Gostei. Gostei do boy, viu? Gostei, gostei. Paguei o Sarazona Norte, tamo junto. Tamo junto, valeu. Já chega cedo. É o seguinte, é o seguinte. Começar pelo básico, né? O placar do jogo. 3x0. 3x0? Sem cara feia. É, mas tira a mão do roxo que senão tu não vai aparecer não, pô. Ei. Não vou achar muito não, né? É, né? A mulher briga. Ih, rapaz, a mulher briga, conversa essa. Tô brincando, não, não, não. É brincadeira, gente. É brincadeira. Ei, e sempre apanhando a ABC, né? Com certeza, né? É bom, não vai pegar os carros aqui. Tô aqui com o torcedor Mirim. Como é teu nome, Caba? Meu nome é Paulo Henrique. Paulo Henrique. Placar do jogo. 3x0 ABC. 3x0, viu? Gostei, gostei, viu? Outra coisa. Você sempre vem com quem aqui pro estádio? Venho com meu pai pro estádio. É. E sempre você vem? Ou de vez em quando? Diga aí como é que é. Eu venho sempre, né? E, aliás, eu vim pra quase todos os jogos de quadrangular. Eita. Tá vendo aí? Tá vendo? Outra coisa. Tem quantas camisas do ABC? Uma, duas, três, quatro? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho tanto que eu já perdi a conta. Esse torcedor é bom demais, viu? Mais um torcedor aqui, Mirim, mas ele ficou mais alto do que eu, ó. O beijo ficou grande aqui. Ei, vamos lá. O teu nome, né? Matheus. Matheus, Matheus. Tá confiante pra hoje? Tem que tá, né? Tem que tá, né? Placazinho? 3x0 ABC. Rapaz, muita gente botou 3x0. Chama o pessoal que tá aí em casa pra cá, vai. Chega, vai, chama. Ei, pessoal, vocês que ficaram aí de bobeira, não fica aí de frente pra TV, não, viu? Vem pro Frasqueirão! Tenta, tenta focalizar aí. Olha só isso, só isso. Amam ou não amam o clube? Diga aí. Será que eu consigo falar português? Será que quem você pode falar? Português, foquito. Despacito. Despacito. Lento, lento, lento. Despacito. Não sei se vocês viram um jogo ABC e Boca Juniors. Quanto foi o placar? Sim. 2x1. 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 Playstation. Eles não acreditaram que o ABC venceu o Boca Juniors 2x1. 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 Quando? Não, logo aqui. Aqui? Quando, quando? Faz uns 5 ou 6 anos. Boca Juniors. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Intervalo de jogo. 2x0 tá bom, tá não? Tá. Apesar... Mas era pra estar uns 5, pô. É, pô. Era pra estar uns 5 a 0, 4, né? Pegando força e luz. Mas assim, começando agora, tá bom, né? Tá bom, né? É, tá bom. Já dá pra se querer contar a vitória, não é não? Os três loirinhos aqui, três galegos aqui. Ei, começa com quem? Com o mais bonito? Com o mais bonito. Com o mais bonito. Se lascou, o mais famoso. Esse 10 aqui, hein? Vamos lá. 2x0. Rapaz, eu pensei que ia ser uns 4, teve uns gols ali perdidos, mas tá bom pra estreia, né? E tá lotado, viu? O meu palpite de hoje foi 3x0. Tô na média. Tá na média, né? Mas eu quero que no segundo tempo eu erre o palpite mesmo, né? 4, 5, pra já começar bem e ganhar confiança. Felipe Garcia aí já fez 2, artilharia. Um golzinho aí do Fábio Lima, galera, pra ganhar confiança, né? Todo mundo. E sempre eu falo, hein? Esse cara tá tudo normal, viu? Esse artista aqui, ó, é nível nacional, cara. O cara aqui é fera. Agora o mais bonito. Agora o mais bonito, né? O mais famoso e o mais bonito. O mais famoso e o mais bonito. O mais famoso e o mais bonito. Artuzão, você que tá diretamente lá na loja, né? É muito massa, né, cara? Verdade, muito massa, né? Ver que a galera tá chegando junto, a galera tá fortalecendo. Porque também vai ser um ano muito decisivo, né? Ver ter a Copa do Nordeste aí, a Série B. Então a torcida tem que chegar junto, tem que abraçar o clube. Creio que dentro de campo eles vão corresponder aí. Vamos pra cima, é isso aí. Ele colocou aqui 3x0. Tu colocou quanto aqui? 4x4. 4x2. Pois é, senhor aí no segundo ataque. Pois é. Tamo junto. Valeu. Pela amizade, pela amizade. Bora. O que que você quer? Calma, calma, calma. Me diga uma coisa. Tá bom 2x0 no primeiro tempo ou poderia ser mais? Não, poderia ser mais. É isso, Arthur. Calma, calma, calma. Não, poderia ser mais. O ABC contra o Força e Luz a gente não pode esperar no mínimo 4x0 pelo menos no primeiro tempo. Mas o time tá bem. Pra início de temporada tá muito bom. Eu acho que ainda não é o time titular, né? É o time reserva. Boa parte dos jogadores não conseguiram se regularizar. Mas vamos pra cima. 2023 promete. Uma série A, se Deus quiser. Ei. Nem não há terça-feira. Tu deixa escapar a cerveja, pelo amor de Deus. Gela, meu amigo. ABC, cerveja e vitória. Só o placar do jogo. Tá bom 2x0 ou quer mais? Mais. Quer mais, rapaz? Tá bom, não? Não. Quer quanto? Diga aí, o total. 6x0. 5? 6x0. É, mas se não fosse aqueles gols no começo já estavam uns 4, né? É. É, mais 6x0. Vamos ver se a gente consegue, né? Valeu. Como é teu nome? Caio. Valeu, Caio. Bom jogo pra gente, né? Olha a sorte que eu tive aqui no intervalo aqui. O grande Jailson aqui, ó. Cara, não pôde jogar, mas tem que acompanhar, né? O ABCzão. Já tá 2x0. Que coisa boa, hein? Começar com o pé direito. Com certeza. Um grande jogo. 2x0 já no primeiro tempo. Excelente pra gente. Agora é administrar e, se Deus quiser, conseguir uma grande vitória hoje. Queria muito estar em campo com meus companheiros. Mas vai ficar pra domingo, se Deus quiser. Domingo a gente tá pronto aí. Ó, o pessoal que não conhece muito bem, né? Olha só. Esse cara é mais resenheiro do que eu, pô. Se preparem aí na próxima semana o que vai acontecer aí. Vai ter uma resenha boa, não vai ter não? Com certeza. Vem coisa boa por aí, hein? Fica ligado. Tamo junto, meu filho. Tamo junto. Abraço. Segundo tempo, galera. Alan Dias entrou agora, pessoal. Espero que já faça um gol de cabeça. Uh! Final de jogo, 4x0, galera. Podia ter sido mais, mas pra uma estreia? Pra uma estreia foi perfeito. Lembrando que a gente jogou com um time meio misto. E é isso aí. Domingo tem clássico. Valeu. Tamo junto. Até a próxima! Tchau, tchau.